Outra coisa, quando consideramos José e Maria, também considerados de ponto justo simbólico, é muito interessante. Vocês forem ver, dentro da mitologia universal, é muito comum que o masculino esteja associado à razão, enquanto que o feminino está normalmente associado à intuição. Se diz que o homem completo, o homem que atende as demandas da vida, é um homem que se utiliza de razão quando é necessária razão, e intuição quando é necessária intuição. Mas, algumas vezes, na vida, o homem, por decadência, por materialismo, por superficialidade, ele perde contato com a sua intuição, e até duvida que ela exista, e se torna um racionalista, que acha que pode explorar e esgotar os mistérios da vida, única e exclusivamente através da razão. Então, imaginem vocês, José como a razão, e Maria como a intuição. O que diz essa tradição? Que José jamais seria capaz de conceber o divino. Para que ele tenha o divino dentro de casa, ele precisa que Maria conceba sozinha. E ele só vai ter condições de ter contato com o divino, se ele aceita essa concepção exclusiva de Maria, e a apresenta ao mundo. Então, pare para pensar algo, que é uma questão muito atual, ainda esses dias, no nosso mercado editorial, um cientista publicou um livro, onde ele tentava provar, através de argumentos lógicos, científicos, a inexistência de Deus. Bom, essa é uma questão que há séculos atrás essas tradições estavam falando. É absolutamente inútil e vão achar que vamos compreender o divino através da razão. Isso é uma questão bastante lógica e explicável. Nós temos que considerar que existe, segundo essas tradições, aquilo que nós chamamos da unidade. O divino é a unidade, é o Uno, é o Absoluto. Ele não pode excluir absolutamente nada. Se ele exclui, ele deixa de ser. O único atributo compreensível do divino é a unidade. Nada pode estar fora dele, porque se algo está fora dele, ele deixa de ser Uno, passa a ser Dois. Então, ele não exclui essa mesa, ele não exclui essa cadeira, ele não exclui essa pessoa. Todas as coisas compõem ele. O atributo fundamental dele é a unidade. Bom, esse é o primeiro elemento que temos que considerar. O segundo elemento que devemos considerar é que a mente humana é uma ferramenta maravilhosa, que serve para muitas aplicações, mas ela não foi feita, nem serve para trabalhar na unidade. Esse é um mundo no qual ela absolutamente não funciona. Por quê? Ela foi feita para trabalhar na multiplicidade, porque a ferramenta de trabalho fundamental que ela utiliza para a compreensão é a adjetivação. Se eu quero explicar a algum ser humano como é um objeto que eu tenho na minha casa, como é uma cadeira, por exemplo, eu vou dizer, ela é pequena, ela é grande, ela é macia, ela é resistente, ela é branca, ela é vermelha, e com esses adjetivos a pessoa vai montando na sua mente a imagem do que ela é. Então, nós temos que considerar que nenhum desses adjetivos é realmente absoluto. Se nós formos considerar, por exemplo, essa unidade, esse uno que é Deus, nenhum desses adjetivos poderia ser concedido a ele. Se nós dissermos, por exemplo, Deus é branco, bom, então ele não é negro. Se ele não é negro, o negro está fora dele, ele perdeu a sua unidade, já tem ele e o negro, já são dois. Se dissermos que ele é redondo, bom, então ele não é quadrado. Então, o quadrado está fora dele, ele já não é um, não são dois. Qualquer adjetivo, qualquer atributo que se dê ao divino, ele perde a sua natureza de unidade. Então, ele tem que ter todos os atributos simultaneamente, porque senão ele deixa de ser o que é. Agora, imaginem vocês se a mente humana tem condições de trabalhar dessa forma. Eu tentando explicar para vocês como é o objeto que eu tenho na minha casa. E eu digo, bom, ele é branco, mas ele também é vermelho, mas ele também é preto, mas ele também é azul. Aí você diz, não, peraí, chega, diz qual é a forma. Bom, ele é quadrado, mas também é um retângulo, mas também é redondo, mas também é um trapézio. Não, pelo amor de Deus, não existe isso que você tem na sua casa. As coisas têm que ter um único atributo e eliminar os outros. A razão trabalha assim. Ela conhece por adjetivação, ela não pode considerar o ser que tem todos os atributos ao mesmo tempo. Mas para conhecer o divino, você precisa conceber o ser que tem todos os atributos ao mesmo tempo. Então, a razão não trabalha nessas condições. E aí entra a intuição, que é representada simbolicamente por Maria. A intuição humana é capaz de conceber a unidade. Foi feita para isso. Ela é uma linguagem que trabalha no uno, enquanto que a razão trabalha no múltiplo. Na verdade, a nossa intuição veria os modelos e a nossa razão comunicaria esses modelos ao mundo. Isso seria um homem completo. Vocês vão ver isso até dentro de determinados campos da ciência. Como, por exemplo, quem leu aquele livro Como Vejo o Mundo, de Albert Einstein. Ele dizia que, primeiro, ele vê a relatividade, a intuição. Depois, ele passa um grande tempo desenvolvendo equações que lhe permitam comunicar ao mundo que ele viu. Razão. Ou seja, se ele tenta racionalizar no momento da intuição, não teria visto nada. E um homem completo, um homem que normalmente agrega valor ao mundo, que vê coisas novas, é um homem que está ativo à intuição e à razão. Então, se nós aplicamos essa percepção ao divino, um homem que quer ver Deus através da razão, José, o que seria isso dentro do mito? Quando Maria aparece grávida de um filho que ele não gerou, ele o rejeitaria. Não, fora, isso não é filho meu. A razão não aceitaria nada que não fosse fruto dela mesma. Esse José, essa razão, estaria condenada a jamais ter o divino dentro da sua casa. Jamais com esse outro. Então, isso é histórico. Ao longo da história, vemos, por exemplo, na própria Ilíada de Homero, quando a cidade de Troia é destruída e que existe uma nova cidade a ser criada, que Roma vai ser criada, quem sai para poder dar origem a esse novo mundo, a essa nova cidade, a essa nova civilização? Sai um príncipe, que é a Enéas. Só que Enéas era jovem, forte, mas não tinha sabedoria, não tinha visão. E ele carrega, então, o seu pai, Anquises. Seu pai era velho, era sábio, mas já não tinha força física para caminhar. Então, Enéas coloca o seu pai sobre os ombros e sai procurando um território que fosse propício para a criação de uma cidade que fosse herdeira de Troia. Então, encontram aquilo que vai ser no futuro, o laço que vai ser Roma. Como encontram? Com as pernas de Enéas. Com as pernas de Enéas e com os olhos de Anquises. Ou seja, com as pernas da razão e com os olhos da intuição. A intuição capta o divino. E depois, o que pode a razão? Apresentá-lo ao mundo. Mas a razão insiste, ela mesma, em conceber o divino. Ela estará condenada a jamais ter o divino dentro da sua casa. Então, esse é um elemento muito interessante que podemos perceber dentro dessa história abordada sob o ponto de vista do mito. Um outro elemento que é interessante, continuando ainda no simbolismo dessa história, é a questão dos reis magos. Esses reis magos que veem uma luz, que veem uma estrela, e que percebem que aquela estrela anuncia para eles o advento de um ser muito especial, de um ser divino. E saem andando determinadamente montados nos seus camelos, atravessando mares, desertos, montanhas, tudo que se interpõe no caminho. E com essa fixação, com essa vontade de seguir a luz, eles acabam por chegar ao nascimento do menino divino. Isso representa também uma série de simbolismos presentes em várias outras tradições. É o homem que vê a luz, e a luz representa sempre simbolicamente a sabedoria. E se apaixona por ela, amor à sabedoria, que é a filosofia. E sai seguindo, atravessando todos os obstáculos da vida, sem perder de vista essa luz. E um belo dia vai chegar a alcançar o nascimento do divino. Talvez não só fora, mas também dentro dele mesmo.